Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu? Robert Downer, pai, cineasta e pai do Homem de Ferro, Robert Downer Jr. Quer saber tudo? Tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, Robert Downer, pai, o pai do ator Robert Downer Jr., o Homem de Ferro, morreu na manhã de hoje, terça-feira, em sua casa nos Estados Unidos. O cineasta tinha 85 anos e sofria do mal de Alzheimer há pelo menos 5 anos e faleceu durante o sono. Ele ficou conhecido principalmente nos anos 1960 por diversos filmes que flertavam com a contracultura, como o clássico que dirigiu Putnam Soap de 1969, que se tornou cult com o tempo. Ele se tornou um produtor importante no cinema, independente dos Estados Unidos e alcançou uma grande reputação. Nos últimos anos, ele ficou mais conhecido como o pai do Robert Downer Jr., ou o Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel. Robert Downer Jr. foi indicado duas vezes ao Oscar e muitos americanos, boa parte da imprensa americana está lamentando a morte desse grande diretor e pai de um herói. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.